Música Esse domingo aqui diretamente da Praia do Laranjal, aqui em Pelotas, mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski. E o clima não poderia estar melhor, o pessoal já está chegando, nós temos diversas categorias que a gente vai contar para vocês tudo como funciona esta etapa aqui do Campeonato Gaúcho de Jet Ski. Etapa que realmente promete, nós estamos diretamente na Praia do Laranjal, daqui a pouco tem a largada e a gente vai contar ao vivo nas rádios e também nas redes sociais como está acontecendo mais esta etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski. Te prepara, Laranjal, o primeiro da insulina pela morte do ano. A ordem de largada, ela tem uma numeração, a primeira é a Ski Stock, a 2 é a Sport, a 3 é a Aspirados, a 4 é a Ski Light, 5 é a Turbo Stock. Depois nós vamos ter, se não tiver a Regional, nós vamos passar para a 7 igual, vai pular do 5 para o 7, 8 é a Turbo GP e depois a Supercurso. Eu quero que vocês fiquem bem atentos ao número da bateria de vocês. A minha bateria é a 2 e a 6. Pintou 2 lá, pega o jet e vai para lá com o seu holder. Vai dar a arrancada do Campeonato Gaúcho de Jet Ski, expectativa ali dos dados, são 13 competidores nessa etapa e vai lá, vai ser dada a largada. Os motores já estão roncando para logo mais diretamente aqui da Praia do Laranjal, em Pelotas, ser dada a largada. É uma prova extremamente disputada, os pilotos se prepararam durante muito tempo. Essa é a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Jet Ski aqui na Praia do Laranjal. A gente percebe o Ilha ali, já coordenador, que é o presidente da Comissão Rio Grandense de Jet Ski, que está ali já organizando, porque daqui a pouco vai dar a largada. Nós estamos acompanhando, os motores já roncando aqui na Praia do Laranjal. Daqui a pouco tem a largada. Expectativa muito grande, pessoal, aqui na Praia do Laranjal também já nessa expectativa. A gente percebe ali que os motores jogam a água da lagoa e vai relançar a largada. Equipe de prova já posicionada, vai dar a largada daqui a pouquinho. O pessoal vai sair, essa é uma etapa que tem 13, está tudo pronto para a largada. Expectativa, muita emoção realmente, muita emoção realmente aqui no Campeonato Gaúcho de Jet Ski. Vai ser dada a largada, expectativa. Vamos ver se vai ser dada a largada. E está dada a largada, está dada a largada. Como é que foi a prova? Valia, nos conta aí como é que foi. Cara, saí em segundo e aí ultrapassaram lá na Rolishot. E aí na primeira volta, o pit-tri boia com o terceiro ali, com o segundo. E o cara gritou na minha lateral e eu virei uma cambalhota aí. Não te machucou? Porque a gente chama o Jet Ski é o EGT. Mas voltei para a corrida e acho que teve uma quarta ou uma quinta colocação ainda. Mas não te machucou, tá tudo bem? Não, não, tudo certo. Tem mais uma bateria e vamos buscar o prejuízo. Antônio Augusto Ilha, avaliação até o momento da prova, até o momento que aconteceu aqui nessa etapa em Laranjal, aqui em Pelotas. Até agora tudo andando perfeitamente, o pessoal competindo aí. Já o pessoal andando demais, demais mesmo. Show de bola. Bacana, esse é o cara que organiza tudo aqui, o coordenador. Confira agora como ficou o Campeonato Gaúcho de Jet Ski e edição de Pelotas na Praia do Laranjal, na categoria Skylight, Simone Zanotti da Cunha, primeira colocada, seguida por Felipe Carlotto, Natan Araújo Schaidauer, Lucas Cobalcini, Marcelo Luiz Kipper, Leonardo Klein e Hector Manuel. Já na categoria Ski Stock, Christian Taubi na primeira colocação, seguido por Sérgio Correia Gomes, Rogério Schroeder, Thiago Klein e Simone da Cunha. Além, é claro, de Adhemar Falk Jr., Lucas Cobaltini e Natan Araújo Schaudair. Na categoria Ski GP, Frederico Rochman, primeiro colocado, seguido de Christian Taubi, Sérgio Correia Gomes, Adhemar Falk Jr., Rogério Schroeder, Thiago Geitas e Leonardo Klein. Já na categoria Esporte, primeiro colocado, Thiago Thompson, seguido por Rafa Barreto, Felipe Carlotto, Luiz Kleber, Lopes Severo, Roger do Santos Pereira, Leonardo Zambonim, Gustavo Azebeda, Carlos Juarez de Oliveira e Daniel Silveira. Já na categoria Run Asper Stock, marca Antônio Reggio, primeiro colocado, seguido por Thiago Thompson, segundo, Dado Rodrigues, terceiro, depois Thomas Sanchotene, Marcelo Andres, Marcelo Carangula, Leandro Cardoso Tuarte, Hernani Pérez Neto, Marcelo Nicolas, Ângelo Torxon, João Matheus, Jefferson Sampaio e Antônio de Azevedo Jr., o Juninho. Na categoria Super House, Dado Rodrigues foi o primeiro colocado, seguido do Marcelo Carambula, Lourenço Lumerts, João Matheus e João Vitor Regis. Já na categoria Super Curse Turbo, Ismael Gentes, primeiro colocado, seguido de Diego Silveira, Israel Pereira, Diego Braga do Araújo, o Cachorrão e o Jonathan Velay. Assim ficou todas as categorias do Campeonato Gaúcho de Jet Ski, edição da Praia do Laranjal em Pelotas. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912.